Transcrição e Legendas Pedro Negri Trouxemos o forno da França. A pedra que usamos no piso é centenária. É, tem o quê? Uns 300 anos? É, tem no mínimo 300. A lareira eu trouxe de um lugar ao norte de Paris. Ela tem uns 400 anos. Uau! Eu lembro que a suíte tinha uma vista simplesmente linda. É? Ai, meu Deus. Olha isso. O que acha? Vendida.